Na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer essa linda necessaire, frasqueira, enfim, não sei como você quer chamar, transparente. Fazia bastante tempo que eu já queria fazer uma peça como essa. Eu acho que ela é um tipo de organizador super útil pra gente organizar as coisas na mala. Dá pra você, através desse passo a passo que eu vou fazer aqui, fazer combo de vários tamanhos. E essa peça aqui, se você gosta de vender necessaires, utilitários, é venda garantida. Ela já vem aqui com o visor transparente. É todo em material sintético que facilita a higiene e limpeza, se tornando também impermeável pra caso entorne alguma peça. Então eu pensei em fazer ela aqui justamente pra viagens tá colocando esse tipo de coisa que a gente precisa levar. Como condicionador, protetor solar, também dá pra ir pra piscina porque fica uma peça bem legal. E o visor transparente facilita na organização e visualização dos itens que tem aqui dentro. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e se você quer aprender o passo a passo de hoje, não esquece de deixar aquele seu curtir pra incentivar esse conteúdo. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E vem comigo que a nossa aula de hoje já vai começar. Pra fazer a nossa aula de hoje, esses são os materiais que a gente vai utilizar. E eu vou colocando as medidas aqui pra vocês na tela desse vídeo. Então nós vamos utilizar o sintético DOL, esse daqui é o 0.8. Pra poder fazer o visor transparente, eu vou utilizar o vinil transparente gramatura 80, TNT 150, viés de algodão, fita dupla face, vivo plástico, cursor, zíper de 5mm. E o mesmo material e o forrinho aqui, ó, de bagum, tá? Pra gente fazer a nossa peça. Vamos começar na montagem. Nós vamos iniciar, então, fazendo aqui o detalhe do nosso visor. Fica ao seu critério colocar esse detalhe ou não, eu decidi colocar. Já apliquei aqui a minha etiqueta, você pode bordar, colocar nome também, da forma que você preferir. E agora, eu vou usar aqui a minha fita dupla face, porque ela facilita muito e me ajuda a posicionar aqui o meu material pra assim ficar bem certinho. Colocada a dupla face, já tirei a película. Eu vou aqui, ó, alinhar o meu visor transparente. Eu vou fazer um piquezinho aqui. E agora, aqui, eu vou posicionar bem o centro aqui, ó, do meu detalhe, que eu faço pra poder colocar certinho, ó. Posiciono a minha régua aqui, pra ter certeza que tá ok. Sobrou 10cm de um lado e 10cm certinho do outro lado. Tanto tudo ok, agora eu vou passar uma costura em cada lateral. Pessoal, então, costurei aqui. Aí, do lado avesso, vai ficar dessa forma. Caso você faça o bordado eletrônico, eu indico você colocar também aqui, ó, um retalho do mesmo tecido sintético que você esteja utilizando. Porque assim você cobre e faz um acabamento mais bonito, tá? Essa parte aqui já está prontinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou arredondar os meus cantinhos. Pra isso, eu tô utilizando um cone de linha. Esses de linha da bordadeira, ou até mesmo o nylon 60, que é o que eu tô utilizando pra costurar aqui também. Então, a gente vai utilizar ele pra poder arredondar aqui. Por isso que, caso você não esteja usando o mesmo cone de linha que eu, corta um pouquinho maiorzinho aí o seu fole, tá? Porque isso pode acontecer de dar uma diferença aí na hora que você estiver costurando o seu fole. Então, corta um pouquinho maior, que é melhor você ter sobrando aí, você finaliza o acabamento no final, do que você cortar justo e depois não bater o seu fole, tá? Com o meu espelho refilado, eu vou reservar ele. E agora aqui a gente vai fazer a parte que seria o fundo da nossa necessaire. Já coloquei aqui, ó, várias fitas dupla face também em toda a minha peça. E aqui no meu TNT, que a gramatura dele é 150. Agora, eu vou posicionar ele aqui. Eu cortei ele um centímetro menor, tá? Que toda a borda aqui da minha peça, ó. Já venho aqui colando. Vou retirar as fitas que eu tenho também aqui, ó, maiores nas laterais. E aí, gente, a parte que seria o meu forro, eu deixo ele sem arredondar. Vou só posicionar aqui, é, o meu, a minha estampa, se bem que ela aqui é uma estampa que dá pra vários lados, tá? Eu só, eu cortei ela certinho, eu só não fiz a minha parte arredondada. E aqui, ó, eu venho colando ela pra deixar ela certinha. Ó, e agora, depois dela já tá aqui, ó, certinha, é, fixada com a fita dupla face, eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha. Lembrando que, como a gente tá costurando material sintético, eu tô usando aqui uma agulha de número 18, a linha é o nylon 60, e eu tô costurando no meu ponto mais largo, tá? Entre aí, 4 e 5 milímetros. Agora que já tá costurado, eu vou refilar aqui o excesso. Agora aqui, eu vou começar a aplicar o meu vivo na parte do fundo da minha peça e também na parte superior, tá ok? Pra isso, eu cortei aqui um retalhinho de 4 centímetros, só um pedacinho mesmo, tá? Dá pras duas partes. Vou pegar o fundo da minha peça e vou marcar aqui o meio dela no sentido maior, mais largo da minha peça, tá? Só um piquezinho de um lado, coloco aqui o meu retalhinho, bem no centro, e vou fazer uma costurinha aqui. Ó, essa costurinha é só na beiradinha, eu vou repetir o mesmo processo com a parte da frente. Então, pra passar o vivo, já coloquei o calcador de vivo e eu vou costurar aqui em toda a minha volta, na parte de cima e também na parte do fundo da necessaire. Como que eu faço, gente? Como o vivo é plástico e ele é bem resistente, a hora que eu chego aqui, ó, na minha curvinha, eu já vou fazer alguns piques, tá? Deixa eu pegar até uma tesoura menor, pra não marcar aqui a parte de cima do meu vivo, ó. Esses piques vão ajudar, ó, a virar com mais facilidade. E aí eu vou com essa mão travando aqui o meu vivo pra ele não sair do lugar. Ó, e aí faz aqui, tá vendo a minha curvinha, ó, bem tranquila, abertinha, facilita muito o processo. Música 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 Aí quando eu chego aqui, eu vou dobrar o meu acabamento e continuo costurando. E continuo costurando até finalizar. Ó, vai ficar desse jeito a minha peça. Eu vou repetir esse mesmo processo aqui na minha outra parte. Pessoal, então, tô aqui com as minhas duas partes prontas, tá bom? Com o vivo já passado. E agora a gente vai construir o nosso fole. Como que a gente faz pra poder tirar a medida do fole? Caso aí, né, você não use o mesmo, a mesma medida de ângulo aqui arredondado dos cantos que eu. Você vai pegar aqui a sua fita métrica em pé, tá bom? Marca aqui em determinado lugar, ó. E você vai passar com ela em toda a sua volta, ó. Eu venho aqui passando a minha fita em toda a minha volta. Ó, e acabou aqui. No meu caso, o meu deu exatamente oitenta e oito centímetro. E eu vou acrescentar aqui a minha margem de costura. Então, agora aqui eu vou começar a costurar o meu zíper no meu fole. Então, eu vou colocar direito do zíper com direito do fole. Vou deixar um pouquinho do zíper sobrando. Vou passar aqui uma costura de segurança bem na beiradinha. E vou costurar o meu forro. Agora, costurando o meu forro, eu vou costurar o mais próximo possível do dentinho do zíper. Vou abrir aqui e vou rebater o meu canal do zíper na parte de cima. E faço uma costura também na parte de baixo, já pra deixar tudo certinho aqui o meu tecido. Depois, eu corto o excesso do meu forro. Com o nosso fole aqui já prontinho, refilado essa parte. Gente, eu vou tá colocando aqui o freio do meu zíper. Eu vou posicionar ele aqui. Risquei aqui um centímetro de cada lado, porque é a margem de costura que eu vou costurar. Vou alinhar ele aqui e vou costurar primeiro aqui, ó, na parte de dentro, tá? Só uma costurinha de segurança. Agora, eu refilo. E vou colocar direito com direito aqui, tá? Ó, caso avesso com direito da minha peça e direito com direito. Alinho certinho. E agora, eu vou costurar no meu risco. Ó, prontinho. Já posso aqui abrir, ó. Vai ficar assim. E agora, eu venho mais uma vez aqui, ó, na minha peça. E vou dar toda a minha volta aqui. Pra poder conferir que vai dar certinho o meu fôlei. Então, aqui, ó, já conferido. Agora, eu vou trazer essa parte aqui. Da mesma forma, vou alinhar tudo. Passo primeiro uma costurinha de segurança. E agora, vou dobrar aqui, ó, fazer um sanduichinho. Vou trazer essa outra parte aqui. E vou costurar com a margem de um centímetro. E aí, agora, é só tirar o restante aqui da minha peça de dentro e desvirar. Essa parte aqui do freio do zíper, fica ao critério de vocês fazer ela maior ou menor, tá? E é só descontar no seu zíper. Agora, eu vou passar aqui uma costurinha na parte de cima. Posso fazer o quadrado aqui rebatendo, tá? Então, vem aqui, ó. Agora, eu vou refilar o excesso na parte de cima e de baixo. Feito isso, gente, ó, o meu fôlei já está pronto. E aí, feito isso, ó, o que que eu vou fazer? Dobra aqui, faço um pique de um lado, marco o zíper do outro, tá? Eu não gosto de cortar o zíper, porque ele pode desfiar e você perder a peça. Marco embaixo, pique de um lado e do outro. Feito isso, encontro, pique com pique, pique de um lado, do outro e marcação no zíper dos outros lados. Assim, eu tenho os quatro lados aqui marcados. O que que eu pensei aqui? Como essa necessária, ela vai ficar maiorzinha? Achei que pode ser legal ter uma alça nela. Então, eu cortei aqui trinta centímetros de alça. Marquei três centímetros em cada ponta. E coloquei um pedacinho de fita dupla face. Vou dobrar exatamente nesses três centímetros. A fita dupla face vai servir pra segurar, pra já fazer aqui um acabamento na minha alça. Ó, dobro. Agora, eu venho aqui exatamente nos três centímetros pra poder dobrar. E agora, aqui, eu já tenho o meio. Então, eu vou vir aqui e vou posicionar a minha alça bem nesse meio. Deixa eu pegar aqui a minha marcação, ó. Ela ficou com vinte e quatro centímetros. Então, eu pego o meu meio aqui e vou posicionar a minha alça certinho, ó. Já tá certinho, bem aqui no meu meio. Aí, eu vou pegar, colocar um pedacinho de fita aqui pra deixar posicionadinho certinho no lugar. E do outro lado também. Adicionei um centímetro e meio aqui, ó, abaixo dessa linha aqui do material sintético. E agora, eu vou costurar. Eu vou costurar pegando o forro e todas as estruturas. Por quê? Porque assim, eu acho que a minha alça fica mais reforçada. Vou costurar com quatro centímetros aqui da minha borda. Vou dar aqui um espacinho na minha alça. Pra poder fazer aqui, ó. Um espaço mesmo aqui pras mãos, tá? Ó, ela ficou com vinte e dois centímetros. Então, com o meu fole já marcado, eu vou deixar ele aqui pelo avesso. E aí, eu vou fazer a mesma coisa nos espelhos da minha peça. Da parte do fundo e também na parte superior. Junto aqui, dobro, faço o pique. Dobro, faço o pique. E ao contrário também, tá? Nos quatro cantos. Feito isso, a gente vai começar a fazer o quê? Vai começar a unir. A parte do zíper, ela fica com a parte superior transparente. Então, eu vou vir aqui, ó, com essa parte. Seria a parte traseira. Vou posicionar ela aqui. O pique com o pique. Começo aqui a colocar os meus clipes. Pra posicionar certinho. Feito esse, eu vou fazer do outro lado também. E aqui, nessa lateral também. Agora, eu vou começar a costurar, então, nessas junções. Só fazendo um retrocesso aqui. Pra poder facilitar na hora de costurar todo o meu fole. Pronto, gente. Feito isso, agora eu vou clipar aqui o restante da minha peça. O fole vai encaixar certinho, tá? Fica bem fácil pra gente poder costurar. Vou colocar aqui o meu calcador de vivo. E vou costurar em toda a minha volta. Ó, agora aqui que já tá costurado o meu vivo. Eu vou começar a aplicar o viés. E eu coloquei aqui o viés boneão, porque é mais fácil de ser aplicado. Dobrei aqui, coloquei um pedacinho de fita dupla face. E aí, gente, ó, eu vou colocar certinho aqui, ó, a fita segura. E vou costurar em toda a minha volta. Ó, encaixo aqui. E venho costurando o mais próximo possível do meu vivo. E fazendo o acabamento aqui em toda a minha volta. Gente, agora que tá chegando aqui no finalzinho, ó, eu vou cortar um pouquinho sobrando desse viés boneão. Pego novamente aqui, ó, dois pedacinhos de fita dupla face. Eu vou colocar um aqui. Tiro a película. Dobro pra poder fazer o meu acabamento. E coloco outro em cima. E agora aqui, ó, eu vou encaixar o meu viés boneão. E dobro aqui. Assim, facilita pra eu costurar aqui. Então, aqui, ó, já está feito o acabamento do meu boneão. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com a minha tampa, no caso, que é a parte de cima. Então, eu venho aqui primeiro encaixando tudo, como a gente fez embaixo. Costuro os quatro piques. Depois, costuro todo o meu folha aqui na minha tampa. E vou passar o acabamento do boneão também. E aqui, ó, finalizamos a nossa peça. Eu vou desvirar ela, jogando aqui pra dentro todo o meu acabamento. Ó, vou acertando aqui o meu vivo. A gente precisa modelar ela, pra ela ficar certinha. Porque o vivo é o que vai dar estrutura pra nossa peça ficar firminha. Então, agora aqui, ó, eu venho acertando, modelando ele. E aqui, ó, nessa parte, é só eu jogar pra cá, tá? O meu vivo, ó, pro zíper ficar pro lado de baixo. E aí, gente, o meu boneão, ele vai aparecer aqui na minha tampa transparente, tá? Quem quiser, de repente, fazer a parte de cima sem acabamento, pra ficar tudo transparente, pode fazer também. Fica ao critério de vocês. Pessoal, então, está pronta aqui a nossa necessaire transparente, uma frasqueira. Gente, fazia muito tempo que eu queria fazer uma peça, assim, pra Mariana. E permeável, porque eu acho que é legal pra gente levar pra piscina, pra viagem, pra qualquer lugar. Principalmente, é, esse tipo de coisa que a gente não quer que se acontecer de entornar, suje toda a nossa mala, enfim. Ó, coube bastante coisas aqui, ó. Coloquei nem enchi, tá? Mas coloquei bastante coisa, ó. Tem escova de dente, tem creminho de pentear, shampoo, condicionador, protetor solar, lacinho, escova de cabelo. Coube bastante coisa aqui, ó. E aí, o legal de ter o visor transparente é porque facilita muito a nossa organização pra tá pegando ali. Também cabe aqui, é, um par de calçados, tá? No caso aqui, infantil. É, enfim, diversos usos dá pra gente fazer aqui. A peça finalizada, ela ficou aqui com a medida de 26 centímetros por 22, tá? Então, ficou aqui, ó, 22 por 26 a minha peça finalizada, ó. E aí, depois, a gente precisa aqui modelar ela pra quê? Pra peça poder pegar memória, tá? Então, a gente vem aqui com a peça, ó, e vai modelando ela pra ela ficar paradinha do jeitinho que você quer. E ficou dessa forma aqui. Eu amei fazer, e já quero fazer um combo aqui com várias peças como essa, pra organizar aqui quando a gente vai viajar, enfim, organizar até itens que você gosta de deixar guardado pra evitar que pegue poeira, enfim, utilidade é o que não vai faltar pra esse tipo de peça. E se você gostou dessa aula, não esquece de incentivar esse conteúdo deixando aquele seu curtir, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Aproveita e convida aquela sua amiga pra vir aprender também a como fazer essa peça, porque essa daqui, ó, é o tipo de peça pra você que vende utilitários garantida de venda aí no seu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que eu fiz com muito carinho pra vocês. Fiquem com Deus, super beijo e até a próxima aula. Tchau!